Que tá voltando aos treinos e vai disputar a seletiva da DCC Rodrigo, tamo junto, hein? Curou a hernia dele, tá com a curuna boa agora Vai voltar com tudo E um abraço pro Filipe Magalhães Que mostrou como é que faz lá e derrotou o Ryan Gordon do John Arana Uhul! Derrotou o John Arana, ele falou, sacariou lá o careca lá Galera, é o seguinte, essa posição do Greg Jones Do Greg Jones Trássico é 50 Ele faz uma pressão na cabeça do joelho aqui, ó E apoia a mão Ao mesmo tempo, ele tira o quadril Porque ele quer quebrar esse laço, esse cadeado aqui, ó Ele faz isso aqui, ó Quebrou Quando ele quebra, ele fica em lado, ó Perdeu Pra trás Certo? Vamos lá, galera Mais Vou falar do Chico também Chico, hoje Tá aqui, né? Ele fechou lá o cadeado Mão no joelho Mão aí, tira o quadril Aí já faz, vira de ladinho, já fez isso Bê Ph trout, 20, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 21, 21, 22, 26, 16, 27, 20, 21, 24, 25, 25, 26, 21, 22, 25, 27, 28, – 21, 22, 25, 28, 26, 22, 27, 28, 29, 27, 26, 27, 28, 30, 27, 28, 29, 28, 29, 29, 20, 29, 27, 28, 29, 29, 31, 29, 29, 30, 32, 25, 29, 30, 30, 28, um, 29, 31, 28, Kon narrower!